A solenidade de comemoração do aniversário de 14 anos da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais aconteceu na manhã desta sexta-feira, no auditório do Seste Senat da cidade. Com sede em Poços, a 18ª RPM é responsável pelo policiamento em 55 municípios do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Nós estamos aqui comemorando 14 anos de criação da 18ª Região da Polícia Militar, uma região que foi instalada em 2009 com o propósito de melhorar a coordenação e controle do policiamento em 55 municípios, pegando a região Sul do Estado e Sudoeste. Então é uma responsabilidade muito grande para nós também e ao longo desses 14 anos a gente vê uma melhora considerável na questão de execução de policiamento em números e na sensação de segurança para a população. Durante a solenidade foram prestadas homenagens para destaques administrativos e operacionais, motorista, padrão e servidores civis das unidades da 18ª RPM, além de colaboradores beneméritos da sociedade civil no ano de 2023. O evento contou com a presença de diversas autoridades de Poços de Caldas e região, entre elas prefeitos e representantes da iniciativa privada. Privilégio para a posse, com certeza, para a nossa segurança e o fundamental, um trabalho em conjunto. A nossa Guarda Municipal tem uma grande afinidade com a Polícia Militar aqui e essa presença da 18ª região na nossa cidade só fortalece isso cada vez mais. Parabenizar aqui toda a corporação através do Coronel Trajano, que já está conosco há tanto tempo, eu tive o privilégio de, durante todo o meu mandato, ter o Coronel Trajano aqui, então é realmente um privilégio para a posta de Caldas e cada vez mais a nossa segurança vai melhorando. Eu falo, enquanto Prefeito de Passos, nós temos aí a honra de dizer que batemos aí dois anos consecutivos como uma das cidades mais seguras da região, isso fruto do trabalho da 18ª região sob o comando do nosso Coronel Trajano e dos seus comandados. Então, assim, a 18ª região é um motivo de orgulho para nós e tem desenvolvido, mais uma vez eu digo, um trabalho muito bom com relação à segurança pública. A presença nossa é para mostrar que estamos juntos no trabalho que temos com a questão da segurança da nossa região, especificamente com Andradas. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer, inclusive, o Capitão Wagner, que irá ocupar o cargo em Andradas e que a gente teve, assim, uma informação muito bacana do trabalho a ser realizado. Você vê que são 14 anos desta instalação e o comandante aqui comanda 53 ou 55 cidades. Então, você vê a importância de pós-caudas para a Polícia Militar e para o Estado. Nós ganhamos com isso. Ficamos aí com a cidade tranquila, embora tenha os seus problemas, mas todo mundo tem. Mas aqui é uma minoria. O comandante da 18ª RPM destacou o trabalho executado na região e acredita no fortalecimento do policiamento com a inserção de novos policiais na corporação. As nossas expectativas para 2024 são ainda melhores. Nós temos que considerar que foi autorizado pelo governo do Estado a inclusão de novos soldados. Hoje nós já temos 120 soldados sendo formados. Estamos já abertos o novo concurso que vai incorporar mais 175 policiais somente aqui na nossa região. Então, é muito importante para aqueles que querem o desafio de servir a sociedade, prestar o concurso da Polícia Militar e vir trabalhar conosco. Durante a entrevista, o coronel destacou a importância da discussão sobre os valores invertidos entre a sociedade após a morte do Sargento Dias, em Belo Horizonte, assassinado por um bandido que estava de saídinha de Natal. Entendo que a sociedade foi atingida, não somente o Sargento Dias. O Sargento Dias foi a vítima direta, mas a sociedade como um todo foi vítima de uma ação de um marginal. Todos nós temos que sentar e discutir essa questão. Não é somente Polícia Militar, não é somente o Poder Judiciário, não é somente o Legislativo. O que nós queremos para a nossa sociedade? É esse tipo de tratamento? Essa confiança que nós vamos dar? Ou nós queremos a segurança das pessoas de bem? Então, já foi inclusive mensagem do nosso Comandante-Geral. Nós precisamos rediscutir, repensar todos esses nossos conceitos que estão sendo distorcidos, porque não pode continuar do jeito que está. Ontem foi o Sargento Dias, amanhã poderá ser eu, ser você, ser qualquer um de nós. Então, nós temos que pensar isso.